E aí galerinha beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom galera dessa vez eu tô dando aqui pra vocês uma possível nova série tá que vai ser o que galera vai ser abanindo hackers lá no meu servidor apareceu um hacker aí e a galera da Steph do servidor um dos donos que é outra players e o moderador gravou aí ele lá tals e foi muito legal o vídeo eu gostei tá aí eu tô trazendo aqui para vocês então já peço você já deixa aquele like se vocês puderem compartilhar aí nas redes sociais para ajudar muito o canal e se você não foi inscrito já se inscreve aí porque eu tô tentando trazer um máximo de conteúdo muito top para você está algo diferenciado e também galera eu tô pretendendo fazer uma série trolando players então caso sei lá você possa que cair numa trollada dessa lá no meu servidor acontecer algo diferente com você então fica tranquilo até que você vai poder aparecer até nenhum vídeo meu beleza galera então é nóis galera não usa hack aí velho porque né se quiser usar hack usa quando a galera da Steph estiver lá tá porque a gente já grava e já é mais um vídeo tá ok então é isso galera segue nas minhas redes sociais estão os links na descrição do vídeo e é isso galera fica aí fique com o vídeo e é nóis porque Israel entendeu que é rapaz precisa banir pulir Vai em Versions Aqui, ó Minicraft aqui, ó Vai em Versions Vai em Versions Vai em Versions Vai, clica no Zoom Clica no Zoom Não, véi Clica no Zoom Nem existe Clica no Zoom Clica no Zoom Vou te banir se você excluir Tem nada, tem nada, véi Tem nada Sai da Versions Olha o dia que eu modifiquei ela, véi Cinco do quatro Três, quatro dias antes O tempo que você demorou pra compartilhar a tela já deu tempo de excluir isso aí, então é bom Falou Não é bom não, véi Você vai se abuser Abuser caramba Sei que demorou pra compartilhar Ah, então vou ver, vamos ver Vai, véi Bane aí Bane aí, seu bichão Não, o bicho Bane aí Ô, véi, só te falar uma coisa Depois não te arrepende não, véi Ó, peraí Só abre aqui Aqui ó, primeira parte do Zoom Ó, tem nada Tá E o tempo que você demorou pra vamos tirar Mano, essa parte aqui foi modificada dia 24 Dia 8, 28, véi Quatro dias atrás Olha, tem uma pessoa que tirou print Mano, não adianta, véi Aqui ó Aqui ó O último dia que minha vida foi modificada Aqui ó De 7h30 Porque eu peguei agora Peguei meu modificado O cara tinha print aqui Vai, põe na bunda dele, véi Porque ele não sabe nem do que ele tá falando Aí, ó Descompartilha Se quiser me banir mesmo Tá, descompartilha Sai de aí Sai de aí Vai ficar assim mesmo Vai ficar assim mesmo, véi Vai Não, véi Não uso hack Ué, vocês estão na cal ainda? Saíram da cal, véi Não, peraí Vou até adicionar o dono aqui no Skype Não, peraí Obrigado.